Why! Why? Só correntes! Correntes, 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 correntes! Não adianta disfarçar isso com o O, não, que a gente sabe. Correntes, mano. Você não falava correntes. 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 Correntes, cara, velho! Igual eu tava vendo um vídeo no Nick, numa parte que eu arrasava alguém, eu vi lá aquela frase Correntes, mano. Correntes! Quem que foi isso?! É sério. Nossa, eu apertei o D e não foi. Já era Land. Aham, morri já. Eu acho que o player é ruim. Tá. O que é que você fez aí? Eu só vou ligar. Ninguém tá funcionando aí. Por que você desliga assim? Cair na casa dos outros. Você tá desligando a internet. Eu que me foda. Por que você conta assim? Olha, ele tá coçando a minha perna. O que eu faço? Olha aqui, velho. Vai passar. Ah... Olha a Bitsgolf, verdade. Se eu tivesse uma camisa grande do Bauer, ele coçava até a sua frente. Também. Bauer não vai dar tempo, não. Ih, vai gravar o pause aí. Porque o cara para no meio da partida pra ligar a internet com os outros. Esse é a elite do Brasil. A elite do Brasil. O cara fez assim, vou pausa aí. Pode ir. Pode ir? Pode ir. Pra perder os outros filhos, não dá muito. Não é isso, mano. Ninguém bateu aqui. Ó, como o Windows não pode ficar no nosso? Tá louco? Calma que tá indo. E assim, vamos lá. Calma! Calma que tá indo. Calma que tá indo, né? Vamos lá. Fala! Calma que tá indo. Se você não pega nele abaixado, não conecta, estou muito esperado. Deixa aí, deixa aí, deixa aí. Vai tirar a fila mesmo. Ah, já está aqui para estoura. Brinca aí. Termina a aula, não sei.